E em Galiléia, a polícia investiga a morte de um homem a golpes de foice. A vítima teria sido encurralada e foi atingida. O repórter Miguel Brás está de volta com esse caso. Miguel? Exatamente, Saulo. De acordo com a polícia militar, este crime foi registrado no bairro Glória na noite dessa quinta-feira. E quem acionou a polícia militar foi um padre da cidade. Porque, de acordo com ele, a vítima Vivaldo Brasil de Araújo, de 66 anos, prestava serviços para a paróquia e não havia comparecido na manhã dessa sexta-feira. Então, o religioso resolveu ir à casa do idoso e percebeu que a casa havia sido arrombada. Então, os militares foram para o local, revistaram toda a área e viram também que a casa estava em desordem. Eles procuraram pelo banheiro, a porta estava entreaberta e meio que travada com uma foice. O idoso foi encontrado abraçado ao vaso sanitário e com cortes, com perfurações graves na cabeça. De acordo com a polícia militar, o que deu para entender é que a vítima tentou se esconder no banheiro, né? Tentou escapar das agressões escondendo no banheiro. Então, o local foi isolado, a perícia compareceu ao local e, em cima de uma cama, foi encontrado um pedaço de madeiro com marcas de sangue. Após todos os trabalhos, o corpo de Vivaldo foi encaminhado para o IML de governador Valadares. A polícia militar ainda informou, né, que algumas testemunhas contaram que a vítima estaria ostentando certa quantia de dinheiro nos últimos dias. E que na última terça-feira, a vítima teria procurado a polícia militar para registrar uma ocorrência de furto. Neste caso, três pessoas foram identificadas, encaminhadas para a delegacia e uma delas estava com a roupa suja de sangue. Essa pessoa que estava com a roupa suja de sangue permaneceu presa e as outras duas foram liberadas. O veículo da vítima foi encontrado e dentro do carro foi localizado uma porção de droga. Agora, a polícia civil apura o caso. Saulo. Ok, Miguel. Obrigado por enquanto. No próximo bloco a gente conversa outra vez.